Não existe vida sem água. A água faz parte de todas as reações bioquímicas do nosso organismo. A pessoa idosa e o paciente com doença de Alzheimer tem uma dificuldade muito grande de ingerir água. Ele não consegue, ele não quer, ele não ingere a quantidade de água suficiente para as suas necessidades elementares. É uma dificuldade muito grande de se lidar com o paciente com doença de Alzheimer. O indivíduo idoso não tem sede de uma forma geral, mas como ele tem consciência da sua realidade, ele acaba tomando. Agora, o paciente com doença de Alzheimer, ele não tem vontade de beber água ou outra forma de líquido. E ele acaba desidratando, acaba tendo consequências graves ocasionadas pela desidratação. Nós vamos passar para você que é cuidador, que é cuidador familiar, que cuida do seu ente querido com doença de Alzheimer, algumas dicas, dicas e estratégias de como lidar com esse problema. A primeira que nós vamos falar para vocês é das necessidades de água ou líquido que nós temos. O ser humano tem uma necessidade básica de 35 ml por quilo peso dia. Isso é fácil de calcular. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ela tem uma necessidade básica elementar de 2450 ml. Só falta 50 ml para 2,5 litros. Nós temos também uma necessidade mínima. Essa necessidade mínima é 30 ml por quilo peso dia. Fácil de calcular. Uma pessoa com 70 quilos, são 2.100 ml de líquido por dia. A sua necessidade mínima. E dificilmente um paciente com doença de Alzheimer, ele consegue ingerir essa quantidade. Ele se torna um desidratado crônico. E de tempo em tempo, essa desidratação, ela reagudiza e traz consequências para o seu organismo, para o seu estado geral. Dica número 2. Procure ter uma prescrição do médico ou nutricionista com a quantidade necessária de água por dia. Por exemplo, se o nutricionista prescrever, olha, precisa de 2 litros por dia. Por que isso? Normalmente, o paciente com doença de Alzheimer, ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar orientações e ordens do seu cuidador. Mas, se o cuidador estiver munido de uma receita, olha, o seu médico, a sua nutricionista te prescreveu esta quantidade mínima de líquido. Ele vai aceitar melhor. Dica número 3. Calcule as necessidades mínimas e enche uma vasilha com uma quantidade de líquido. Coloque o rótulo ali com o nome dele ou dela. Essa água é do paciente. E vai administrando a água ou o suco ou na forma de chá. No final do dia, você tem como fazer o cálculo se o paciente ingeriu ou não a quantidade de líquido suficiente para as suas necessidades. Quatro. Para suprir essas necessidades, não precisa ser necessariamente água. Pode ser suco, chás, mingaus, gelatinas. Desde que respeitava as condições dele ou dela. Por exemplo, se o paciente é diabético, você tem que tomar muito cuidado com o açúcar. Dar preferência a adoçantes dietéticos. Cinco. Não pergunte se ele ou ela quer água ou outra forma de líquido. Pegue a água, ofereça e diga. Atendendo a recomendação do seu médico, da nutricionista, nós vamos tomar um pouco de água, ou suco, ou chá. Se ele ou ela tomou apenas um gole, elogie. Depois peça para tomar o gole seguinte. Sempre elogiando. Seis. Diante de uma recusa, não discuta. Não teime. Converse de uma maneira amistosa, agradável com o paciente. Distraia. Brinca com ele. Depois que ele ou ela estiver bem relaxada, ofereça novamente um pouco mais de água. Por quê? Se você teimar, ele ou ela vai ficar extremamente irritado. E essa irritação vai dificultar ainda mais a sua administração de líquido para ele ou para ela. Isso não é uma boa estratégia. Não só na administração de água. Qualquer coisa. Se você brigar com o paciente com Alzheimer, se você discutir, você não vai conseguir mais nada. Sete. Ofereça líquidos em copos transparentes. Isso facilita com que ele ou ela veja o conteúdo do copo. Oito. Nunca ofereça um copo cheio. Ele ou ela poderá derramar. É preferível você oferecer meio copo e repetir. Principalmente quando você repete, você está dando a sensação que ele pediu mais. Isso vai melhorar a sua ingesta. Nove. Use canudinho. Isso pode facilitar com que o paciente beba melhor. Dez. Aromatização natural, como rodelas de limão, maracujá, abacaxi, na água, pode melhorar o sabor e aceitação do paciente. Onze. Tente alternar. Uma hora água, outra hora chá, outra hora suco. Doze. Beba junto com ele ou com ela. Ele ou ela vai beber por imitação. Isso facilita com que o paciente ingira mais líquido. Treze. Nunca ofereça água com o paciente deitado. Nunca. Nunca mesmo. Se o paciente é acamado, você tem que levantar a cabeceira da cama, num ângulo sempre superior a 45 graus, para oferecer água ou qualquer outro tipo de líquido ou alimento. Quando o paciente está deitado, a presença do canudinho é extremamente interessante. Quatorze. Se ele ou ela tossir, apresentar sinais de engasgo, pare. Observe a respiração. O paciente não pode ficar ofegante logo após ingerir um gole da. Se a respiração dele melhorar, se ele estiver bem tranquilo, ofereça novamente, mas com bastante cuidado. Quinze. Engasgou com água ou chá, ofereça algo mais consistente, mais espesso. Os pacientes têm dificuldade com as duas extremidades, com líquidos ou com alimentos muito secos. Dezesseis. Hoje existem no mercado os espessantes que dizem que os espessantes deixam o suco, a água, mais consistente e favorecem a nutrição. Dezessete. Quando ele ou ela começar a engasgar, ou seja, ter disfagia, você precisa da ajuda do médico, do fonoaudiólogo e do nutricionista. Isso é extremamente importante. Começou a engasgar? Procure a ajuda de um profissional competente. Vai ao médico, veja um tratamento com o fonoaudiólogo para ver se consegue melhorar a deglutição do paciente. Também ajuda do nutricionista para prescrever uma dieta mais aceitável e numa apresentação melhor ao paciente. Lembre-se, uma das principais causas de complicação do paciente que está apresentando disfagia é a pneumonia aspirativa e isso é extremamente grave. O paciente com doença de Alzheimer, ele precisa de água, ele precisa de líquido. A água pode ser dada em outras formas de líquido. O importante é você manter o paciente bem hidratado. No próximo vídeo nós vamos ensinar a vocês como reconhecer alguns sinais, alguns sintomas de desidratação. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe com outras pessoas, inscrevam no nosso canal. O nosso objetivo é levar informações para toda a família. Levar informações de apoio ao cuidador familiar, ao cuidador profissional, para que o paciente com doença de Alzheimer consiga ter um pouco mais de dignidade e viver melhor. Muito obrigado.